Uma guitarra velhinha Porque já ninguém te queria Uma guitarra velhinha Porque já ninguém te queria Morreu a chorar sozinha Às portas da moradia Morreu a chorar sozinha Às portas da moradia Fui a dias visitar O museu de antiguidade Fui a dias visitar O museu de antiguidade Em tudo havia saudades Vontade de progressar Em tudo havia saudades Vontade de progressar Em tudo havia saudades E infinita nostalgia Mas em tudo havia Mas em tudo havia Lembra a tristeza que tinha Uma guitarra velhinha Porque já ninguém te queria Uma guitarra velhinha Porque já ninguém te queria Curioso Curioso A dizer A dizer Se havia do seu passado Morreu a chorar sozinha As portas da moradia As portas da moradia Morreu a chorar sozinha As portas da moradia Morreu a chorar sozinha